E aí família, tudo verde, tudo mais tranquilo com vocês? Bom, tem informação e tem um assunto importante aqui, então não queria que você fosse embora desse vídeo, queria que você ficasse até o final comigo. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores. Você também pode acompanhar ao vivo ali, né, o resultado do jogo que você quiser, totalmente gratuito e além disso tudo ainda assistir a Bundesliga e o Campeonato Francês, ao vivo e de graça, gente, porque você não paga nada pra ter o aplicativo do OneFootball aí no seu celular. Então não perca mais tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o aplicativo tem pra Android, tem pra iOS e é só baixar, belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, deixa o like, é muito importante, ajuda o vídeo a ser recomendado para outros palmeirenses, se inscreva aqui no canal também, é gratuito, você não paga absolutamente nada e ativa o sininho de notificação que eu tô aqui todos os dias trazendo informações do Palmeiras pra vocês. E vamos lá, gente, eu sei que hoje tá todo mundo um pouco mais tranquilo, né, alguns ficaram chateados ontem, outros não ligaram. E se coloca no lugar do criador de conteúdo, da pessoa que dá a cara em canais aqui da mídia, né, alternativa do Palmeiras, enfim, é difícil esse momento, por quê? Se você é radical, se você chuta o balde, se você fala que ninguém presta, que você quer mudança, você faz um desabafo, eles vão falar que era apenas um paulista e você tá sendo, criando crise no clube, enfim. Se você fica em cima do muro, tenta passar um pano, ficar mais de leve, é esse exatamente o apelido que a gente leva, como passador de pano. Ontem eu tentei ser o mais claro possível, eu tentei explicar pra vocês que o campeonato paulista pra mim tem muita importância e teve muita importância pra você também, mesmo que você tá achando bom esse ano, eu tenho certeza que o ano passado você comemorou em cima do Corinthians, eu tenho certeza que até hoje você canta que em 93 as ganhamos o paulistão e foi em cima dos gambá, eu tenho certeza que tem importância qualquer título que o Palmeiras esteja disputando, mas eu entendo a loucura que tá esse calendário. E como eu falei, vamos tirar algo bom de algo ruim, eu queria que o Palmeiras continuasse na competição, porque eu não quero ver o meu rival levantando mais uma taça, porque eu quero que o São Paulo continue na fila, porque eu não quero que o Santos ganhe, porque eu não quero que o Corinthians ganhe. É muita gente falando que o Bragantino pode ganhar esse ano, pode, mas você sabe como funciona, chega ali na final, né, time grande acaba crescendo. E eu queria ver o Palmeiras levantando mais uma taça, a gente não desmereceu o campeonato nenhum no ano de 2020, o que veio a gente foi pegando, e é assim que funciona pra mim. Mas tudo bem, como eu disse, eu não estou aqui pra criticar e nem dizer que por isso o ano acabou, não vamos ganhar merda nenhuma, não. Pelo contrário, eu acho que agora é a hora de ajustar a casa ali, a bagunça, né. E já vamos entrar na informação, que aí eu já falo o resto que eu tenho pra falar, que é sobre a contratação que o Palmeiras fez. Não é de um reforço, tá, não é um, é o que vocês queriam, um jogador. E sim, o preparador de goleiro, que era do Everton, ou era preparador do Everton, inclusive, tava no Vitória, foi contratado para ser coordenador de preparação dos meninos da base, dos goleiros da base, né. Então, ele vai se reintegrar novamente ao Palmeiras, a base, e muito bom. Eu não estou aqui pra fazer nenhuma crítica a esse profissional, boa sorte pra ele, se ele treinou o Everton, né, o cara realmente é muito bom, porque o Everton é um puta de um goleiraço, como eu falei ontem. Se não fosse o Everton, a gente tinha tomado uma goleada do Mirassol. É, boa sorte pra ele, só que a torcida quer saber de reforços mesmo, a torcida quer saber de contratações de atletas, de jogadores. A gente quer chegar aqui e falar, Palmeiras contratou fulano, Palmeiras contratou ciclano. Olha como é engraçado, eu tava aqui me preparando, né, pra gravar o vídeo pra vocês, pra fazer um complemento do jogo de ontem, passar essa informação do profissional aí que o Palmeiras contratou, falar sobre as finanças do clube, né, do Palmeiras. Eu tenho certeza que assim como eu, você também quer uma transparência, você também quer saber. E aí, eu entrando no site do Globo Esporte, há cinco minutos, sem brincadeira, há cinco minutos, saiu a informação que o Palmeiras tinha avançado com o Tati Castelhanos. Sabe quanto tempo faz que tem essa informação? Que eu já passei pra vocês umas duas semanas. Palmeiras avançou com o Tati, só falta o clube liberar. Só falta o clube liberar. E o Palmeiras fica preso no jogador. E o Palmeiras não consegue dar um passo adianto. O Palmeiras não consegue nem contratar e nem se livrar e ir atrás de um outro jogador no mercado. Por quê? Por que será? Será que é porque o Palmeiras realmente está esperando a resposta do clube lá, do Catar, se vai comprar o Dudu ou não? Porque o Gagliotti me deu a entender que ele espera que o Dudu volte. Se o Dudu não voltar, nós iremos no mercado pra contratar. Se o Dudu voltar, se o Dudu voltar, não voltar, a gente sim, o Palmeiras está liberado para fazer contratações. O que o Gagliotti, Anderson Barros, precisa entender o problema do Palmeiras não é só o Dudu. O Dudu pode voltar, pode ajudar na frente. Vai ser um ótimo jogador pra recompor mais o elenco do Palmeiras. Vai ajudar demais. Mas o Dudu não é a salvação. Porque se o Dudu fosse a salvação, ele nem tinha saído do Palmeiras. O Dudu não é zagueiro, o Dudu não é lateral, o Dudu não é um meia, um dez, entendeu? O Dudu é um atacante, um ponta. Vai ajudar muito? Vai. Mas ele não é a solução de todos os problemas. O Palmeiras precisa de um lateral, o Palmeiras precisa de um meia, o Palmeiras precisa talvez até de um zagueiro, porque a torcida já está botando, já está desconfiando do Imperiur, que fez alguns jogos ruins. A torcida não gostou do Henry, o Renan também não foi bem, né? Acho que no último jogo, quem mais? O Luan, vocês não confiam. Então, será que o Palmeiras não precisa aí trazer um zagueiro? O Mina está dando bobeira. Será que não dá pra conversar, pra tentar trazer o Mina de volta? A torcida quer respostas, a torcida quer saber como andam as finanças do Palmeiras. Porque o Palmeiras ganhou mais de 200 milhões em premiações. E cadê esse dinheiro? Cadê as contratações? O Atlético está lá endividado, até o pescoço, mais de bilhões devendo as calças. E está contratando. Não é que o Palmeiras precisa fazer isso, não. Nós temos bons jogadores, gente. Nós temos. Dá pra o Palmeiras disputar uma Libertadores tranquilo, um brasileiro, mas o Palmeiras precisa de mais algumas peças. A gente entendeu isso no Paulista. Não é todos os jogadores da base que estão prontos pra jogar. Não adianta pegar o Henrique lá, o garoto novo, botar ele na fogueira e falar, ó, joga. Tem jogador que não está pronto ainda, não é o momento. O Esteves joga demais na base. Chegou no profissional, não deu. E realmente isso acontece. Às vezes o cara com a camisa do profissional não anda, né? O papagaio, o papagaio já... Eu nem falo mais dele porque, ó, ele já foi pro Atlético, já voltou. Se o cara fosse bom, ele não voltava de empréstimo. Essa é a verdade, tá? Agora, você acha que o Palmeiras está tentando contratar o Ademir? Também não falaram mais nada. E olha que o Ademir queria vir. Eu mandei mensagem pro Ademir no Instagram, ele curtiu, respondeu vários torcedores do Palmeiras. Se mostrou interessadíssimo a jogar no Palmeiras. Também qual é o atleta hoje que não quer jogar no Palmeiras, né? Qualquer um. Mas, amigo, a sessão acabou. Se esfriou. Ninguém fala mais o Ademir. Será que o Ademir não joga mais que o papagaio? Será que o Ademir não ia fazer mais gols que o papagaio e errar tanto assim? E assim, nós estamos falando do Ademir, do jogador do América. Que o Palmeiras está demorando uma eternidade pra fazer essa contratação, se é que vai fazer mesmo. Pra trazer o atleta ou pra encerrar e falar, não, o Ademir não vai vir. O Palmeiras não consegue sair dali de cima do muro, entendeu? Não consegue nem avançar, nem retroceder. Fica parado, preso no jogador. E não pode acontecer com o clube da grandeza do Palmeiras. Porque o torcedor quer uma satisfação. Ô, Galiotti, fale assim, ó. Nós iremos contratar... Calma, torcida. A gente vai... Nós traremos reforços. Você falou isso semana passada. Só que até agora a gente não viu nada. Tanto que a do Castelhanos continua aí a novela. Ou então você seja sincero. Fala pra torcida. Ô, torcedor do Palmeiras. A gente não vai, infelizmente, contratar esse ano. A gente está segurando aqui as pontas. O Palmeiras não tem todo esse dinheiro que vocês pensam. A gente está segurando porque eu quero entregar o Palmeiras com superávit. E aí o presidente, a presidente, enfim, que for assumir o Palmeiras vai fazer as contratações. Esse ano é isso. A gente queria esse tipo de resposta. Não ele falar que vai se livrar de vários jogadores. Ele falou. Falou pro Abel que vai se livrar de alguns jogadores e vai fazer algumas contratações pontuais. A única que chegou até agora foi o Danilo Barbosa. O único. O único jogador que foi contratado. E até porque ele faz duas funções, né, de zagueiro. Até tinha esquecido que ele faz, que ele também é um jogador, às vezes, até pra jogar do lado do Gomes. Porque ele também é zagueiro e volante, né. Ele faz essas duas funções. Mas foi a única contratação que o Palmeiras fez. Só isso. E não é só isso que o Palmeiras precisa. O Palmeiras precisa de mais. Por quê? Mês que vem, começa o Brasileiro. Dia 30 a gente já pega o Flamengo. Beleza, vamos tirar proveito aí dessa eliminação precoce no Paulista. Se é assim que nós podemos dizer. Porque eu acho muito difícil só por um milagre, né. O Palmeiras classificar. Vamos tirar proveito, então. O Palmeiras vai ter 20 dias tranquilos. Só com a Libertadores. Porque o Palmeiras joga a Libertadores. Vai ter dias aí que o Palmeiras vai ficar uns 9 dias descansando. Não vai ter desculpa. Aí o Palmeiras vai ter que jogar bola. Porque o Abel vai estar treinando. O Abel vai tentar fazer com que o time do Palmeiras se entrose novamente. Então o time titular do Palmeiras não vai ter... Eu aqui não vou passar pano. Porque eles vão descansar. Apesar de que eles já descansaram. Vocês e vocês lembram. Vocês me falaram ontem aqui. Ah, Cássia, mas o Palmeiras foi o time que mais teve jogos aí nos últimos meses. Realmente. Só que depois que acabou aí a Libertadores, a Copa do Brasil. Os jogadores do Palmeiras ficaram 20 dias de férias. Teve jogador que foi até pro Caribe descansar. O Abel ficou um mês com a família. Então eles descansaram. Até depois foi o time B. Enfim, eles revezaram aí, né? Pra descansar. Eles tiveram um pouquinho de férias. 20 dias? Ué, é muito tempo, gente. Dá pra descansar. Bastante, bastante mesmo. Então assim, com essa eliminação do Paulista. Agora o Palmeiras vai ter um tempo. O Abel vai ter um tempo. E é nessa semana que precisa vir as contratações. Porque é o momento do Palmeiras pegar esse reforço. Entrosar ele com os jogadores que já estão aqui. Vender quem precisa, emprestar quem precisa, enxugar o elenco, enfim. É o momento agora. Não tem desculpa. E não tem desculpa pro time do Palmeiras não jogar bem. Porque nós iremos cobrar isso. Nós iremos cobrar do Abel algumas substituições que o Abel faz que não agrada. Apesar de eu achar que o problema não é só o Abel. Talvez ele esteja mostrando realmente pra diretoria que ele precisa de reforços. Mas realmente, algumas substituições do Abel não dá pra entender. A existência com alguns jogadores não dá pra entender. Só que eu acho que a partir do momento que a gente der reforços pro Abel. Que a gente der um tempo pro Abel treinar o time do Palmeiras. E o Abel não mostrar resultado. Aí é uma outra conversa. Até então ele tá com o calendário apertado. Ele não tem os reforços que ele pediu. Né? Tá uma loucura. Então vamos aguardar. Palmeiras sendo eliminada do Paulista. Palmeiras vai ter uns 20 dias de boa. Essa semana é a hora de fazer a contratação. Pro reforço chegar. E jogar. E jogar não. E treinar. Porque já vai começar o Campeonato Brasileiro. E aí sim. Nós veremos como o Palmeiras vai se portar. O Del Valle não é fácil. O Defensa e Justiça também não. O Palmeiras não tem um caminho fácil aqui na Libertadores não. Então vai ter que jogar bola. Se jogar e jogar o jogo a universitários aí. Tem chance de ó. Né? Não sendo pessimista. Mas foi um jogo muito feio. O Palmeiras revirou ali né? Na sorte. Nós saímos com a vitória na sorte. Nos últimos minutos praticamente. Então vamos manter os pés no chão. É... Como eu falei. Fiquei chateada. Fiquei porque pra mim campeonato é campeonato. E eu não desmereço nenhum. Mas bola pra frente. E eu tô falando também como se o Palmeiras já tivesse sido eliminado. Mas claro. Ainda não foi. E é isso. É o momento de colocar os pés no chão. O Abel vai ter tempo pra treinar. Vamos torcer pra que cheguem os reforços. Que o bendito do nosso presidente falou. Que vai chegar reforço pontualmente. E ver o que acontece. Se o Palmeiras consegue a classificação na Libertadores. E a gente consiga começar muito bem o campeonato brasileiro. É o que nos resta né gente. Eu quero saber sua opinião que é muito importante. Se eu esqueci de falar alguma coisa me perdoe. Mas se aparecer mais informações do Palmeiras. Eu volto mais tarde aqui pra falar com vocês. Vou desligar porque a câmera também tá pitando aqui. Ela vai desligar. Tamo junto família. É muito importante saber sua opinião. Até mais. A gente se vê. E avante. Valeu.